Já estamos no ar? Oxi! Oxi! Aí eu fiquei esperando rodar e falei Olha Lamonier, será que nós já estamos no ar? Já estamos no ar Lamonier! Bom dia Leste, Nordeste de Minas! Tá chegando na hora boa! Na hora sagrada! Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balan Geral, alô Master! Alô Master! A partir de agora, Jequitio e Mucuri Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha o show de informação, notícia atualizada e entretenimento? Sim! Na pegada do BG Com assinatura da Pioneira TV Leste De vez em quando o entretenimento é logo na abertura, né Lamonier? Já abre conosco aqui, olhando Você já está no ar Ah é? Já estou mesmo Jairão? Sério? Eu estava aqui Quer dizer que é hoje Porta! Vai! Vem, 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 ó! Põe o Edinho aí, ô Gabigol! Com vocês, Nicomedes Felício Sabia que na abertura tem que fazer dois agradecimentos? Primeiro a nossa audiência Sensacional no Leste e Nordeste Segundo agradecimento a essa equipe sensacional do Balan Geral, viu? Coloca aplausos aí, Gabigol É, ué! Renovaram o contrato hoje com o apresentador, Lamonier Aí, Jairão! Contrato assinado e renovado, hein, Jairão! É... Já... Janela de transferência da Europa já era agora, né? Hã? Quando que é a próxima janela? Obrigado, presidente Rodrigo Alberto Obrigado a essa casa maravilhosa TV Leste Mais uma temporada no comando do BG E vamos que vamos! Vem comigo! Quarta-feira, 22 de março, 2023 E o BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmara no Pico da Bituruna mostrando aí a região do bairro Nossa Senhora das Graças É, viu o mamudão ali? Aparece a região do bairro Nossa Senhora das Graças À direita da imagem o nosso querido Morro do Querozino E à esquerda, cê sabe, né? É... É um pedaço do meu... Carapina! Meu berço! O destaque do nosso morrão aí Alô, Carapina! Eu sou dali, hein? Rui Piranga 375 Nascida e criada aí na Gema, fi, cê tá achando o quê? Alô, Carapina Alô, Querozino Alô, Santa Helena Alô, Nossa Senhora das Graças Santa Efigênia Toda a região Obrigado pela audiência Eu estou aqui representando a nossa periferia Tem também imagens da câmara da TV Leste instalada aqui no prédio da emissora Mostrando aí Vila Bretas em perspectiva Olha só o Lamonier Hein? 37 graus de temperatura Umidade relativa do ar varia entre 44 e 97% Vem comigo que tem informação no ar E o balaio tá cheio, olha Tchau 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 Tchau